Estou aqui com o Gabriel na Eurobike BYD de Ribeirão Preto para você conhecer junto com a gente o lançamento que está chamando muita atenção que é o BYD Dolphin Mini. Por que esse carro está chamando tanta atenção Gabriel? Principal motivo o pacote de benefícios que ele entrega. Começamos aí pela autonomia que ele faz por metro de 280 quilômetros de autonomia. Chegando até 340 em média. Dependendo do modo que você tiver o pé ali, vai fazer uma autonomia maior que isso. Muito bacana, isso chama bastante atenção. Para você ter uma ideia, com 30 reais mais ou menos de carregamento, né? A gente vai andar essa medida de 300 e 310 km, dependendo do pé. Tendo uma segurança boa, 280 por metro. A gente fazendo uma continha básica, seria 9 centavos por km rodado. Sem falar em todo o acabamento que ele tem e tecnologia também, essa tela giratória que chama bastante atenção, que a BYD implementou aqui no mercado brasileiro. Realmente é um diferencial importante. O acabamento dos bancos também, que praticamente veste o passageiro e o motor também, né? Bastante legal. Tendo em vista hoje os carros que a gente tem nessa faixa de preço, acabamento totalmente premium. Em couro, né? Uma pegada de soft touch, uma maciez, dá uma classe para o carro. Carregador por indução no carro também, esse volante que é um estilo bem esportivo também. Vale a pena você conhecer. E tem o que mais? Roda de liga, né? Roda de liga leve, aro 16, freio a disco nas quatro rodas, acompanha por segurança seis airbags no carro. Muitos carros nessa faixa de preço, hoje não tem esse benefício. Ah, e tem detalhe também do aplicativo. Você que é bem interativo aí com o seu carro, você pode interagir com ele através do aplicativo. Saber como o carro está na parte de carregamento, se já tá pronto para você conduzi-lo. Também você pode ligar, desligar, não é verdade? Exatamente. E o último benefício que a gente tem, que é importantíssimo, o nosso famoso comando de voz, o Hi-BYG. Hi-BYG, girar tela. Ok, girando a tela. Hi-BYG, diminuir temperatura. Ok, aumentarei o nível do ventilador. É o tal Hi-BYG, que você vai conferir aqui na Consônia em Ribeirão Preto, esperando por você no Jardim Botânico Eurobike-BYG. Venha conhecer o Dolphin Mini, que você vai com certeza fechar o negócio e aproveitar com uma condição muito especial neste mês de lançamento. Exatamente, pessoal, vem com a gente, bora!